E por falar em saudade, onde anda você? Onde andam seus olhos que a gente não vê? Onde anda esse corpo que me deixou morto de tanto prazer? E por falar em beleza, som de alegração Que se ouvia na noite dos pares de então Onde a gente ficava, onde a gente se amava em total solidão Hoje eu saio na noite vazia Uma poemia sem razão de ser Na rotina dos pares Que apesar dos pesares me trazem você E por falar em paixão Em razão de viver E por falar em paixão E por falar em paixão E por falar em paixão